RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos encontrar uma solução específica de uma equação diferencial separável. E, para isso, nós temos a seguinte equação diferencial. A derivada de y em relação a x, que é igual a 2 que multiplica y². E vamos dizer que o gráfico de uma solução particular passe pelo ponto . E o que eu quero te perguntar é, quanto vale y quando x é igual a 3? E, claro, eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver isso sozinho. A chave para este exercício é transformar esta equação em uma equação diferencial separável. E a chave para esta equação diferencial separável é como o nome já diz, é separar o x²y. E como podemos fazer isso? Bem, deixe-me reescrever a equação aqui, e você pode multiplicar ambos os membros da equação por dx. E, com isso, você pode cancelar este dx com este. E aí, vamos ficar com dy igual a 2y² vezes dx. e, agora, podemos dividir ambos os membros desta equação por 2y² e ajeitar ficando com 1.5, que multiplica y elevado a menos 2, que multiplica dy igual a dx. isso porque nós cancelamos este 2y² com este. E, agora, nós podemos integrar ambos os membros da equação. Neste lado esquerdo, nós vamos ter que a integral de y elevado a menos 2, nós somamos 1, que vai dar menos 1, e dividimos por menos 1. e, ajeitando, vamos ficar com menos 1, que multiplica y elevado a menos 1, e a integral de dx é x, e somamos isso com uma constante. e, nesta parte, eu posso multiplicar ambos os membros desta equação por menos 2, e, aí, eu vou ficar com 1 sobre y, porque eu já inverti isto aqui, igual a menos 2x mais c. Claro, eu poderia colocar aqui menos 2c também, mas, como é uma constante arbitrária, eu posso simplesmente colocar mais c. Não vai fazer diferença nenhuma. e, preste atenção, se 1 sobre y é igual a isso, então, y é igual a 1 sobre menos 2x mais c. Ou seja, essas duas coisas são inversas uma da outra. Agora sim, nós podemos utilizar o ponto que foi dado para descobrir a constante c. Então, substituindo o ponto, nós vamos ter o y, que é menos 1, igual a 1 sobre menos 2x, que é 1, então, menos 2 vezes 1 mais c, e, aí, vamos ficar com menos 1 igual a 1 sobre menos 2 mais c. E, se aplicarmos o produto cruzado, vamos ficar com menos 1, que multiplica menos 2c mais c, que é a mesma coisa que 2 menos c, que é igual a 1. Colocando aqui, nós podemos subtrair ambos os membros desta equação por menos 2, ficando com menos c igual a 1 menos 2, que dá menos 1. E, se multiplicarmos ambos os membros da equação por menos 1, vamos ficar com c igual a 1. Então, uma solução particular desta equação diferencial é y igual a 1 sobre menos 2x mais 1. Mas esta não é a resposta da nossa pergunta. Ou seja, eu não quero saber qual é a solução particular. O que eu quero saber é quanto vale o y quando x é igual a 3. Ou seja, o y vai ser igual a 1 sobre menos 2 vezes 3, que vai dar menos 6, mais 1, que vai ser igual a menos 1 quinto. Esta é a resposta da nossa pergunta. Eu espero que esta aula tenha te ajudado. Até a próxima, pessoal!